Aleluia Com o sangue derramado em Deus Viva estás Viva estás Por isso estamos aqui Senhor Jesus Oh Oh Glória a quem me encerra Chama a ser Ótimo Queremos escolher o Senhor Que Deus Viva a quem me encerra Ótimo Espírito Espírito Aleluia Que desligou o fogo O peito 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 Eu apegarei ao Deus o meu amor Eu apegarei no oceano do Espírito Eu me guardar em você, você Eu me adorarei Livre o som, livre o som pra te adorar Ao Deus o meu amor Se você eu posso, se você eu adoro, nem mais Espírito, Espírito Vão bem, vão bem Viver-se como fogo, Senhor Vem comem, vem, vem forte Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, Espírito Espírito Vem, Vem, Blas Vem, Espírito Vem, Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Oh, Deus Ele por mim é Teu Sem nenhuma explicação Ele simplesmente pode morrer Então eu adorarei De um tempo inteiro adorarei Ao Deus da minha vida É para isso Ele por mim é Teu Sem nenhuma explicação Vem com Deus Então eu adorarei Vem com Deus 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 Amém. 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 Amém.